Então vamos analisar aqui os elementos móveis da prótese. Uma das primeiras coisas que nós fazemos na nossa análise subjetiva. Então vamos ver esse caso primeiro aqui. Uma prótese de disco duplo em posição mitral. Nós temos que olhar detenidamente como ela se movimenta. Nós vemos que na diástole fica formando uma tenda e na cisto ela fica com dois discos paralelos. Nós vemos que eles têm uma regularidade boa de movimentação. Então essa é uma prótese que está com os elementos móveis, os discos, com boa mobilidade. Agora vamos analisar essa que está aqui à direita. Ela também tem essa forma de tenda na diástole e na cisto, aliás, e na diástole ela apresenta os discos paralelos. Mas se nós olharmos aqui com muito cuidado, vamos ver que aqui esse disco do lado de cá sofre uma oscilação lateral. Essa oscilação lateral do disco significa que aquele ponto no qual o disco está conectado com o anel da prótese está gasto. Esse ponto está sofrendo já um deslocamento e essa prótese corre o sério risco de ela parar, de funcionar, de ela travar esse disco. Quando nós temos o disco, nós temos um buraquinho aqui no qual encaixa o pinocinho do disco, isso aqui está alargado e esse disco está balançando lá dentro desse pivô. E isso aí pode ser um sinal de disfunção, embora a área seja normal, não tenha refluxo. Pode ser a causa e o motivo de uma disfunção aguda dessa prótese. Então, sempre olhar não somente os discos com movimento, sino também o movimento lateral do disco.